O efeito George Beisdell é o hipertireoidismo induzido por iodo. Acontece em pessoas que possuem uma deficiência crônica de iodo. Não é o que acontece aqui no Brasil, já que temos iodo no nosso sal. A deficiência crônica leva à redução dos níveis de T3, que é a triiodotironina, e T4, que é a tiroxina, o que gera um maior estímulo para a síntese de TSH pela hipófise. A quantidade excessiva de TSH promove uma hiperplasia e hipertrofia da tireoide, causando o bócio endêmico. Porém, as pessoas intervêm ingerindo uma maior quantidade de iodo, ou através de fármacos, como o amidarona, que é um medicamento para cardíacos. A tireoide nunca viu tanto iodo disponível, levando a uma produção excessiva de T3 e T4, que, por consequência, leva ao hipertireoidismo induzido por iodo. O efeito Wolf-Schaikoff é uma redução dos níveis de hormônios tireoideanos causados pela ingestão de grandes quantidades de iodo. Quando temos iodo demais, a tireoide fica lenta, gerando inibição de NIS, que é o cotransportador de sódio iodeto, e TPO, que é a tiroperoxidase. Só para lembrar, é a tiroperoxidase quem juntará a tireoglobulina, mais a tirosina, mais o iodo. Se você não está familiarizado com esse nome, assiste esse vídeo que vai aparecer aqui no card, onde explico a síntese do E3 e T4 em 2 minutos. Com a inibição de NIS e TPO, temos uma diminuição da síntese dos hormônios tireoideanos. O efeito Wolf-Schaikoff pode ser utilizado como janela terapêutica para hipertireoidismo. Quando temos um aumento da função da tireoide, damos iodo, porque aí diminuímos a atividade da tireoide.